Olha o VLT aí, gente! Olha aqui o VLT. Janonisa, fica aí pra me tirar uma foto da senhora. Fica aí, fica aí. Vai lá, Gina, vai lá. Vai lá, Karina. Olha pra cá, Leão. O VLT, o VLT... A minha equipe. Meu Deus, quanta gente. Meu Deus, a farra brasileira é pouco, né? Olha só, que multidão aqui, gente. Parece uma festa, uma festa mesmo, né?